A gente tá aqui no sítio, ó, tem uma vaca ali atrás, tá vendo? Ó, ela tá preenha, o bezerro já tá com as patinhas pra fora ali já pra nascer, mas não nasce. Vamos ver o que a gente faz aqui. Vai ficar aí. Ela deu uma volta ali por trás, agora entrou pro meio do mato. O barroco tá chegando ali com as ferramentas, vamos abrir a cerca ali pra botar ela lá pra cima. Ficar junto com as outras vacas ali pra ver qual o procedimento que nós vamos fazer pra esse bezerro nascer. Ó o bezerro lá, as patas pra fora já. E aí E aí vai 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 e aí e ai 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 amém ninho aqui né vamos lá só te forrado só E agora, Barroco? Agora vamos levar tudo da mangueira Vai, vai Agora a vaca subiu Subiu para o pássaro, lá para cima Vai ter que ir atrás dela Olha lá para onde ela foi Olha lá Tem que buscar ela E descer ela para cá Só segura ela firme Se eu girasse a cabeça dela, não criava não Não, espera aí, porque eu vou dar uma gássica Vai dar uma gássica Vai dar uma gássica É Uma gássica Legenda Adriana Zanotto